Fala aí galera, tudo tranquilo com vocês, tudo certinho hein, tudo bacana E galera é o seguinte, o que eu vou fazer nesse vídeo? A gente vai enfrentar o porteiro outra vez pra pegar essa chave da masmorra né, pra gente ir lá de novo Só que dessa vez eu vou enfrentar ele com a espada de fogo pra gente testar ela né, no combate Como ela é, pra vocês verem a espada de fogo, beleza? Então vamos entrar aqui Galera já deixa o seu gostei aí, pra ajudar o canal E se você não é inscrito, se inscreva, tem outros vídeos aí, acompanha os outros vídeos E vamos lá, vamos lá Vou logo dar o primeiro golpe aqui Vou trocar aqui pra matar os lobinhos Eu vou tomar logo essa porção aqui Matar os lobinhos com... com... ai Essa coisa também, eu vou botar o... Ele pra andar um pouquinho nessas grades aí Ai 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 Eita, eu vou trocar é botar a espada de fogo aqui pra... ai 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 Cadê? Cadê? Tá bom Pegou vei Não, tá gastando minha espada Eu tô com ciúme nessa espada aqui vei O bicho morreu... o bicho morreu pra cerca vei Ô gente Ah, é muito lixoso Noob Vai galera Essa aqui é a espada de fogo Não tem nada de mais Eu pensei que os caras iam pegar fogo, né? Sei lá Batendo cara, o cara começasse a pegar fogo Ia perdendo vida, né? E pra não gastar tanto E gastar até a metade da bicha Nããã Vamos ver o dano dela pra dar labarda, né? A labarda é 81 E a velocidade é 0.9 E o raio de ataque 2.3 Que é... 2.3 é bom porque você fica a uma distância segura, né? É, 85 A labarda é mais forte... ah não Esse aqui é 4 de dano mais forte do que a labarda E a diferença é só que Ela assusta o hóspede noturno E o raio de ataque é menor do que o da labarda Eu prefiro a labarda, velho Prefiro a labarda Esse aqui é só... Só enfeite, ó Só pra brilhar mesmo Tem nada de raro aqui Nada de raro Eu não achei Se você achou... Ela... Se você acha melhor aí Deixa no comentário Qual é que você acha melhor? A labarda A labarda Ou a espada de fogo Galera, é isso aí A gente já conseguiu outra chave aqui Mais uma chave pra gente E mais um desse pergaminho aqui, né? E nós vamos lá Vamos lá na... Na masmorra outra vez Eu podia Era... Era procurar também as bombas, né? Pra tentar abrir esses... Esses... Esses portões aqui Mas outra vez eu... Eu vou procurar Primeiro eu quero ir mais uma vez na... Na masmorra Que eu quero encontrar o pergaminho daquela mochila maior E é isso aí galera Se você gostou do vídeo Deixa o seu gostei Essa aqui é a espada de fogo Eu peguei ela pra mostrar pra vocês Pra vocês verem como ela no combate Não me surpreendeu Não achei muito lá essas coisas não Porque eu pensei que ela ia botar fogo nos caras Alguma coisa assim Não me surpreendeu não Prefiro a labarda E bota aí no comentário se você... Qual das armas você prefere A mais bacana, né? E é isso aí E muito obrigado por ter assistido até aqui E até o próximo vídeo, né? Que a gente vai de novo nessas masmorras aí